Hoje reconheci que tenho medo de olhar pra mim Não me aceito falha assim Que é difícil eu me perdoar Me perdoar quem erra E que tenho questionado Por que Deus não tem me poupado De tudo isso Que tem acontecido Mas não sou Deus Sou humana Não sou Deus Sou humana que venho do pó E Deus não falha Só Deus nunca erra Não sou Deus Sou humana que venho do pó E Deus não falha Só Deus nunca erra Eu nada entendi Mas confiar em Deus Eu escolhi E hoje eu sei Deus não errei Deus não errou comigo Deus não errou contigo Porque Deus nunca erra Deus nunca erra Não sou Deus Sou humana Não sou Deus Sou humana Não sou Deus Sou humana que venho do pó E Deus não falha Só Deus nunca erra Deus nunca erra Não sou Deus, sou humana Não sou Deus, sou humana Que veio do pó E Deus não falha Só Deus nunca erra